Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu confesso que se ter uma missão difícil aqui de produzir um canal sobre um time no YouTube, de estar aqui na função que eu me proponho estar, e sou muito grato por você estar me acompanhando e por você acreditar no meu trabalho, eu vou falar uma parada para vocês. Primeiro, o link de evolução piso está aqui embaixo. É um link que vai te levar à empresa que tem o melhor serviço de pisos no estado do Paraná, empresa de Ponta Grossa, mas atende Curitiba. Então é só acessar o link aqui das redes sociais, também do site da evolução pisos, piso aquecido, laminado, então tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Mas, cara, é difícil demais porque, porra, eu tenho uma rotina quase igual de jogador. Tenho uma rotina quase igual de jogador. Eles treinam, eu fico aqui fazendo vídeo. Então a gente tem toda uma preparação, a gente estuda o time adversário, a gente faz live, a gente faz vídeo. Então quando chega no jogo e as coisas não dão certo, eu sinto pra cacete também, tá ligado? Porque eu fico, caramba, cara. A gente tem expectativa para o jogo, a gente tem expectativa para trazer o conteúdo para vocês. A gente tem uma expectativa de ver um Atlético sempre no caminho da vitória, né? E eu acho que existem jogos e jogos. Eu acho que o jogo contra o Bahia foi um contexto que a derrota acabou realmente sendo algo extremamente ingrato, mas acontece ali. Você está muito debilitado depois das expulsões. O time teve uma postura muito boa. Se a gente fez até vídeo falando sobre a postura do Atlético contra o Bahia, hoje eu acho que a postura foi extremamente diferente. Eu fiquei pensando muito, cara, o que aconteceu? Por que o Atlético desse mole? Muita gente vai falar, ah, o time não soube prender a bola no ataque. Concordo que eu não soube. Ah, o time falhou defensivamente, falha individual. Também concordo. Mas, cara, desde o jogo contra o Atlético-Anenense, falha do Thiago Heleno e do Richard contra o Atlético-Anenense. Duas falhas do Santos no jogo contra o Bahia. As expulsões no jogo contra o Bahia. Duas falhas em gols da Chapecoense. Eu não vou ser soberbo e falar que o Atlético só toma gol quando a equipe falha. Porque isso seria de uma arrogância ímpar. Óbvio que as equipes têm méritos. O Bahia fez uma boa partida contra a gente. A Chapecoense conseguiu chegar ao nosso gol. Independente da maneira, já é um mérito chegar ao gol do Atlético. E toda a segurança defensiva que a gente tanto se exaltava e comemorava, que era um fator muito importante no primeiro momento da temporada, está se perdendo. Não vou falar que se perdeu porque são três jogos, né? Mas está se perdendo. A gente sabia que uma base para o Atlético ser competitivo ao longo da temporada era sim a sustentação defensiva. É até curioso, porque chega quando a equipe começa a jogar com três zagueiros. Eu nem credencio o esquema e resultados, não. Acho que não tem muita coisa a ver. Não acho mesmo. Mas é uma coincidência ingrata. Eu fico pensando, tentando pensar, fugir do óbvio, né? Porque eu poderia aqui chegar e falar só dos erros individuais. Naturalmente a gente vai falar isso nas lives. Se preparando para o jogo contra o Fluminense, o jogo de quarta-feira ficou ainda mais importante. Virou um jogo ainda mais relevante para toda a temporada do Atlético. Mas, cara, no final das contas eu fico pensando, cara, por quê? Por quê? O que aconteceu? E a gente saiu muito feliz do jogo contra o Grêmio, né? Todo mundo saiu muito em êxtase no jogo contra o Grêmio. E foi um jogo assim que... Foi um jogo assim que o Atlético se colocou na posição dele. Fez muito bem o papel dele. Soube jogar um jogo muito seguro, muito firme. Foi a grande atuação do Atlético nesse começo de campeonato brasileiro. Foi uma atuação realmente muito boa. Mas aquele contexto... E a gente vai voltar a bater na tecla do contexto. Era um contexto de... Cara, eu penso na narrativa, assim, né? Como o Atlético entra naquela partida, cara? Preciso calar a boca da galera. O time dos caras é melhor. A gente precisa provar que o nosso time é realmente válido. Foi o primeiro grande desafio ali do Atlético na temporada. Sabe? Então, naturalmente, existia uma motivação muito grande para os jogadores estarem em campo, estarem se doando ao máximo. Eles queriam muito aquele resultado. Naturalmente, eles querem todos os resultados, mas existem alguns momentos especiais. Não dá para banalizar toda a temporada. O jogo contra o Grêmio tem um peso, contra o América Mineira tem outro peso. E a gente vê um comportamento diferente. No jogo contra o Grêmio, um comportamento X. E os erros aconteceram. Só buscando aqui... Tiveram pelo menos 3, 4 saídas de bola erradas no jogo contra o Grêmio. Mas, cara, existia toda essa narrativa. E essa narrativa é muito importante no futebol. Essa narrativa é muito importante porque você está lidando com os seres humanos. E a partir do momento que os seres humanos começam a reagir a partir de reações... É até complicado falar isso... Mas a reação que o jogo traz para o cara é diferente de outra reação. Então, no final das contas, eu estou achando que o Atlético menosprezou sim. Eu não acho que falta vontade. Eu não acho que falta ímpeto de vencer. Eu não acho que falta atitude. O Atlético poderia ter saído com 4x1 tranquilamente. 4x5x1. O que não faltaram foram chances para o Atlético aumentar o palacar. Várias boas atuações ali dentro do jogo, sabe? Acho que a gente pode falar da atuação do Terence. Acho que a gente pode falar da atuação... Pô, vamos destacar a atuação do Terence. Não vou fazer até vídeo sobre isso, mas não vou muito. Inclusive, acho que a gente encontrou o nosso 10, nosso articulador pré-temporada. Acho que Cittadini e Christian juntos deu um match legal, muito mais dinâmico. As transições funcionaram bem. Gostei do jogo do Babi sendo da área. Foi perigoso, sabe? Cabeceando bolas ali no jogo aéreo, incomodando. Não gostei muito do jogo dos nossos laterais, mas nossos zagueiros foram muito bem. Principalmente Thiago e Pedro. Pedro Henrique fez uma partida por excelente. E o que me tranquiliza de certo ponto é ver a reação dos jogadores depois do gol. Se vocês forem pegar ali os melhores momentos, foca na reação do Pedro Henrique. Ele quase se rasga todo. Porque da mesma maneira que eu fiquei com raiva, que você ficou com raiva, Esse grupo é muito comprometido com o objetivo que é terminar na parte mais alta da tabela possível. Sabe? Então, desde o primeiro minuto, acho que foi um time que tentou buscar vitória, tentou buscar uma vantagem legal de gols. As falhas vão acuando a equipe também, né? Porque você está num ritmo tal. Criando mais chances que o seu adversário, sendo melhor que o seu adversário. Você está nesse ritmo. Aí, de repente, porra, toma um gol, você desmorona. É natural desmoronar. Mas aí é aquilo de ter psicológico, né? Ter o psicológico que a gente exaltou no jogo contra o Atlético-Guaniense, porque as coisas ruins vão acontecer. Dentro de uma partida, como foi as duas falhas, a falha do Santos, a gente conseguiu correr e recuperar. A falha do Kelvin foi no último minuto. Mas dentro da temporada, eu acho que esse jogo também ensina demais. Esse jogo ensina muito. Quer dizer, a gente passar para o mundo ideal, né? Se a gente for para um mundo utópico, assim, é um jogo para a gente sempre levar em consideração o seguinte. Cara, grupo, vocês querem sentir esse gostinho novamente? Vocês querem lutar uma partida inteira, ter uma vantagem a partida inteira? Está comemorando mais uma vitória. Sim, o resultado muda o discurso. A gente poderia estar aqui falando como o Atlético mais uma vez buscou a vitória, como o Atlético mais uma vez foi organizado, foi bem ofensivamente, criou situações. O discurso seria outro. Os jogadores seriam mais exaltados. A gente estaria na liderança do Campeonato Brasileiro. Tu acha que o jogador não gosta de estar em boa fase? Não gosta de dar entrevista? Não gosta de ver torcida exaltando ele? Então, cara. Então, eu acho que no final das contas, a gente menosprezou sim. A gente não pode esperar um contexto perfeito para esperar um nível de atuação maior. Gente, eu já fiz vídeo falando sobre isso. Ganhar precisa ser rotina. Vitória chama vitória. Perdeu contra o Bahia. Empatou contra o Chapecoense. O próximo jogo é dificílimo contra o Fluminense. A gente sabe como o Fluminense é complicado. Como o Fluminense é extremamente chato de se enfrentar. Então, que a gente tenha sabedoria o suficiente para fazer um grande jogo no Rio de Janeiro. Não vai ser nem no Maracanã, vai ser em volta redonda o jogo. Mas, no final das contas, foi isso. Acho que o Atlético jogou bem. Não ao fim do mundo. Só no começo do campeonato, o Atlético tinha uma gordurinha. Não tem mais. Mas se estabeleceu num momento legal ali. E é ter cabeça. A gente sabe que o elenco é bom. A gente vê que o time reage bem. Não é porque não ganhou que todo mundo é uma merda. E não é porque quando ganha, todo mundo é ótimo. Em todos os momentos, eu fico muito tranquilo aqui no canal. Que a gente batia na teta. Cara, vai chegar um momento de tropeço. Vai chegar um momento de tropeço. E para isso, o Antônio tem aquela frase que é genial. Assim, 15 minutos de frustração. 15 minutos de comemoração. Independente de vitória, empate ou derrota. O próximo jogo é o Fluminense. Vai jogar Nenê? Vai jogar Fred? Como marcar? Vai jogar Bel Hernandes? Como marcar? Mas eu espero que o aprendizado tenha sido bem latente. Porque, como eu falei, duvido que esses caras querem passar por esse sentimento de novo. Duvido, 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 duvido. Então, no final das contas, eu vou sugerir o seguinte. Vou sugerir o seguinte. Que a gente tenha noção para avaliar na vitória e na derrota. E que o Atlético tenha mais concentração e não menospreze as partidas, como vem acontecendo. A gente não pode optar pelo contexto perfeito. A gente não pode optar pelo contexto perfeito.